Mar de Miguel Torga Numa encenação de Frederico Coralda Em minha casa mando eu! Rua! Oh, quereis que agarre numa tranca? Fazemos subir os fios à cabeça Torcha de moedantes! No centro cultural do Cartacho Foi na Berlenga Unha mexida ao rebalo com o mar que parecia um veludo E de repente vira a norte As águas começam a subir E qual barra é na meia barra? Toca a andar! Mar de Miguel Torga Lá onde entendeu largou o ferro ao mar Fecho que era um abenúcio 26 de novembro às 21h30 E 27h às 16h Ele era a mais bonita que eu acabei de fazer Fosse-me ser que não atura! Olha que já não falava assim não! Eu e o pai, moilhinhos de trabalho para encher a barriga E a paga é esta! Não sou senhora de mandar dar uma volta Que não tem a ver ver onde é que ele está! Não sei a quem é que sai semelhante e descomungado! Vão lá para a porta afora! Como se acaso fosse dele e outros em salva mentira! Mar de Miguel Torga Ah Manuel! Já sei que foste campeão! Aperta o homem! Não tenhas medo! Já estamos velhos ambos! Fez o que pude! O mar está-se! O mar está-se a porfeição! Veja o que respondes! É para a hora! Chego do banco e é logo! Se ele tiver coragem não ia buscar ao fundo do mar! Mar de Miguel Torga O drama dos pescadores da praia da Mazarela Em Paulo No centro cultural do Cartacho Reservas para 914-338-893 Ou para 243-701-600 O data muito só é ou não existente! Mar de Miguel Torga O trabalho de ouvido No centro cultural do Cartuchão É a grande escrita É uma vez! É uma vez! Em Paulo